Eu sou Danilo Almeida Soares, nasci em Belém do Pará, tenho 29 anos, o Sotaque Carioca porque eu cresci no Rio de Janeiro e foi lá em Belém ainda que eu me envolvi com música, desde então, tenho me envolvido com música desde a infância e na adolescência eu me profissionalizei. Tenho dois projetos musicais, uma banda de pós-grunge autoral lá no Rio de Janeiro chamada Feed My Soul e tem uma banda temática cervejeira e o nome é Lab Ebreja Music, que é uma banda lá de Belo Horizonte, onde a gente realmente só fala de cerveja e também fazemos um rock'n'roll bem classudo, assim, é bem massa. O Sing foi, assim, uma coisa muito inesperada na minha vida porque até então, mesmo trabalhando com música, eu tinha um pouco de baixa estima, não acreditava muito no meu potencial como artista e aí eu resolvi fazer o curso Canto na Prática do Mauro Henrique e foi através do curso que eu tive contato com o evento presencial, né, do CNP3, junto com o pessoal do Música na Prática, que foi o MP Experience e lá foi que eu fiquei sabendo da mentoria e que o Mauro iria selecionar os dez alunos para poder fazer essa consultoria, essa Master Class Premium, né, acompanhar ali, dar toda a base artística, não só a parte técnica vocal, mas também dar todo o suporte de carreira artística, né, o que que a gente tem que ser, como a gente tem que se portar como artista, como tem que se vestir, tudo, todos os mínimos detalhes. E tem sido, assim, uma benção enorme porque eu tenho aprendido muito e o Sing, ele faz com que você se movimenta o tempo inteiro. Todo encontro tem desafio, os desafios são alcançáveis, mas não são tão fáceis e depende somente de você entrar em movimento. E isso traz uma satisfação muito grande porque, mesmo eu não acreditando em mim muitas vezes, deu para perceber que o Mauro Henrique, junto com o Flávio e toda a equipe, acreditou na competência de cada aluno e sabiam que a gente ia conseguir sair da inércia e produzir coisas novas e coisas boas, né, novidades muito boas. Então está sendo um privilégio muito grande, para mim é um prazer enorme estar fazendo parte desse grupo, está construindo essa cena nova, né, além de ter a presença do grande artista, que é o Mauro, de grandes profissionais como o Flávio, que é um excelente coach, mas de estar realmente construindo uma cena musical nova, com artistas novos, hipertalentosos, com músicas maravilhosas, letras maravilhosas e construindo uma amizade verdadeira. E parcerias virão, muita coisa nova ainda vai vir dessa galera do Sing, Precursora, e eu digo com muito orgulho que eu sou um dos primeiros singers. Cantar ou vivo para o Mauro Henrique, né, cara, foi uma situação que me deu, meu medo voltou. Durante a semana eu não consegui dormir direito, eu preparei essa apresentação, mesmo que uma música eu preparei essa música, preparei o que eu ia falar e batei um nervosismo absurdo. Eu mexo com música desde os 15 anos de idade, já toquei para públicos grandes, já abri shows grandes no Rio de Janeiro, no Belo Horizonte, mas tocar numa sala para artistas selecionados a dedo pelo Mauro, e para o Mauro, foi assim, bem difícil, mas foi muito gratificante. Bateu o nervosismo, bateu a tremedeira, mas deu tudo certo, eu mergulhei, entreguei a minha música e depois ouvi o feedback dele, cara, isso não tem preço. São informações, são coisas preciosíssimas que estão guardadas no meu coração, na minha mente e vou levar para o resto da vida. Bom, dividir esse momento com os alunos do SING foi um pouco menos, bateu um pouco de menos nervosismo, porque são pessoas que foram escolhidas junto comigo, né, mas foi um pouco mais confortável, digamos assim, porque a gente já troca, né, muita mensagem pelo WhatsApp, pelo grupo, já ligamos um para o outro, então a gente já chegou aqui, já com parcerias consolidadas, o próprio Otávio, a gente está trabalhando junto numa música, futuramente tem coisas para passar para o Felipe Ramos também, e pretendo fazer parceria com todos os singles, começamos a compor uma música aí durante o encontro também, eu, Arthur, o Hudson, a Mai, então foi um pouco mais tranquilo, né, me apresentar para eles, mas foi muito legal a gente trocar essa experiência, né, ver o que cada um tem dificuldade, você ouvir, né, o que eles enxergam de ponto, do que você precisa melhorar, essa troca de informação é muito preciosa, é muito bacana, porque você, pessoas ali lutando junto, está no seu nível, digamos assim, lutando junto, querendo aprender junto, e a gente vai fazendo essa troca aí de experiência, onde um é mais fraco, a gente vai dar o suporte, onde o outro é mais forte, a gente vai buscar a informação desse cara para a gente se fortalecer também, então, cara, sem palavras, é muita gratidão. O que eu tenho para falar, para quem for se inscrever no Sing, para quem será a próxima geração do Sing, não tem medo de se inscrever, se você acredita em você, se você acredita na tua verdade, se você se acha um artista preparado, ou minimamente preparado para poder entrar no Sing, se inscreve, porque é uma oportunidade única, ímpar, e você não vai colher tantos benefícios, acho que em um lugar, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra consultoria, como o Sing. Então, não perde essa oportunidade, e eu quase perdi, eu no MP Experience, fiquei duvidoso de me inscrever, achei que se fosse, se me inscrevesse, não ia ser escolhido, e aí um aluno, companheiro nosso, que estou aqui graças a ele, me incentivou falando, e a gente se conheceu no evento, o Will Nogueira, o Will falou para mim, cara, se inscreve que eu tenho certeza absoluta que você vai estar lá, não tem medo. Eu fui, cheguei no hotel, preenchi o cadastro, entreguei no dia seguinte, e aí tive a grata satisfação de receber a ligação do Flávio, sendo selecionado para o Sing.